Bom dia caraca, bom dia, você viu a minha mãe também tava com o olho azul, fala aí galera, beleza, obrigado por tudo primeiramente, estamos muito felizes, hoje eu vou voltar com minha mãe pra Curitiba, não é mãe? Gente, estamos muito felizes, graças a Deus, já 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 vamos encontrar meu pai também, porque meu pai ficou em Curitiba, e vamos voltar agora com meu patrão, estamos muito felizes, grato a tudo, de verdade, ó, botei branco, será que ontem pintei o cabelo ou só? Muito feliz, muito feliz, isso aí mamãe, gente, estamos muito felizes, de verdade, eu também, ah, você chegou, bom dia, bom dia, chegou minha irmã também, vamos ver se ela tem o olho verde também, tem, é, ó, baguncei, enfim, vamos nessa pessoal, hoje vai ser melhor dia no mundo, vamos, hoje vai ser melhor dia no mundo, Uli, hoje vai ser, melhor dia no mundo, é isso aí, beijo pra vocês, meu amor, é isso aí, fala aí, caraca, beleza, como vocês estão? Acabei agora de chegar em Curitiba, gente, minha parceria comunidade é incrível, tô aqui no aeroporto, já me deram um carro para dirigir, para aproveitar agora esse momento em Curitiba, e depois eu vou devolver o carro aqui no aeroporto, e vou viajar pela cidade, aí consigo pegar outro carro, outra cidade também dirigir, então, quando você vai viajar em qualquer lugar e precisa de um carro, vai comunidade, porque você não vai se arrepender, beijo pra vocês, ai, simba, 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 simba Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olá pessoal, estou passando para agradecer a cada um de vocês pelas mensagens de aniversário, me cumprimentando pelo aniversário. Fiquei muito, muito, muito feliz, emocionado mesmo com as manifestações de carinho de vocês, de amizade, enfim, muito feliz em saber que vocês estão curtindo a gente, o nosso trabalho, que vocês gostam de mim, que me presentearam aí com essas mensagens maravilhosas que trouxeram uma alegria imensa ao meu coração. Eu comecei a curtir uma a uma e de repente o Facebook me bloqueou, falou que eu já tinha atingido o limite de curtidas, que era para entrar depois, mais tarde, para tentar ver se dava para curtir as outras mensagens. Então, as mensagens que eu não curti foi por isso, tá? Mas eu vou tentar entrar mais tarde e curtir uma a uma. Então, aproveito para desejar um feliz Natal, um super feliz Natal para todo mundo e um ano novo maravilhoso. Feliz Natal, um super feliz Natal para todo mundo e um ano novo maravilhoso, cheio de saúde, paz, alegria, amor, trabalho, realizações, sucesso para todo mundo. Obrigado de coração. Beijo do parracho. Então, pessoal, como eu faço aniversário dia 23 de dezembro, todo mundo me pergunta, ah, quando você era pequeno, você ganhava um presente só? Sim, sempre ganhei um presente só, salvo alguma exceção, assim, que eu quase nem me lembro. Então, a pessoa, quando me entregava um presente de aniversário, falava, ó, esse é de aniversário e de Natal também, tá? Não vou te dar outro presente só de Natal. Mas eu me acostumei com isso e o Natal, para mim, sempre ganhava um presente. Então, é isso, gente. A minha história com o 23 de dezembro é essa. Mas eu gosto da data que eu faço aniversário. Acho bem legal, é um momento bacana do ano. Como eu sou jornalista, quase sempre estou trabalhando, mas significou muito mais um encontro de família ou com amigos em outras fases da vida, muito mais do que ganhar um presente. Então, me acostumei bem com isso e até, para falar a verdade, assim, eu me sentia bem feliz. E a gente se acostuma com essa rotina também de trabalho. Eu amo o que eu faço, então, para mim, é mais importante até do que o próprio aniversário. Valeu, gente. Abraços. Oi, pessoal. Assaltantes armados invadiram uma mercearia e agrediram um comerciante idoso em Almirante Tamandaré. Câmeras de segurança registraram essa ação. Os suspeitos seguraram o homem pelo pescoço e apontaram a arma para a cabeça e o peito dele. Os ladrões fugiram levando 500 reais e carteiras de cigarro. Ninguém foi preso. Um homem foi preso suspeito de se passar por médico veterinário para cortar orelhas de pitbulls em Paranaguá. A polícia disse que o homem é lutador de jiu-jitsu e foi preso em flagrante quando começava um dos procedimentos em um animal. Cortar orelhas de pitbulls é algo proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. E amanhã já é véspera de Natal e você ainda tem coisas para resolver? Tem serviços públicos e privados com alteração no horário de funcionamento por conta dos feriados de Natal e Ano Novo. No G1 a gente te conta como fica. Sucesso aí na correria e até mais. Olá, reta final da campanha da RPC, campanha de Natal da RPC. A gente está em Almirante Tamandaré, na comunidade Morro Azul. Olha só o Papai Noel já ali, os ajudantes, a criançada lá fazendo pila. E a gente agradece de coração a sua ajuda, o seu carinho para levar um pouquinho de amor e um presentinho para quem mais precisa. Obrigada. Fala aí caraco, beleza pessoal do Estúdio C? Olha, já dancei muito no programa de vocês. A Dai acompanhou muitas das minhas danças. E agora, graças a Deus, eu e Mayara somos campeãs da Dança dos Famosos 2019. Estou muito feliz. Então vamos lá. Vamos relembrar então minhas dancinhas pelo Paraná, beleza? Olha só o caraco. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, tô indo dormir aqui na Espanha E me intero com a cara cagada, inchada, cansada E me intero que minha amiga ganhou a dança dos famosos Amiga, amiga, mãe, mãe, parabéns amiga, tô tão feliz por você Ai gente, ela mereceu Ai, duas migures ganhando a dança dos famosos aí Consecutivos Que Ai, campeão! Ai, campeão! Ai, campeão! Ai, campeão! Ai! Ai, eu tô muito feliz, Mariana, eu tô muito apaixonada Eu subi porque Mariana acabou acordando com os meus gritos Gente, sério, não tô acreditando, não tô, juro Eu tô muito feliz, ela merecia muito Já foi três vezes, sempre foi pra final Não tinha conseguido ganhar Queria muito estar lá, mas cara, eu tô muito feliz Ela merece muito, 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 amiga, eu tô muito feliz, eu também Caraca! Caraca! Cara, no dia que eu conheci ele, eu encontrei, no dia que anunciaram Que ele ia com ela, eu encontrei com ele num show E fui dar cara de pau falar com ele Mas ela tem essa conversa até hoje, tenho certeza Que ele falou assim, ela já foi três vezes Foi em segundo lugar, foi em terceiro lugar Esse ano a gente vai ganhar primeiro lugar, cara, eu tô muito feliz, sério Ela merece muito, amiga, maravilha Eu ganhei um carro, eu tô muito feliz Parabéns, tia Mayara Bate palma pra ela Uhul, vou andar de carro novo Eu vou andar de carro novo Fala, filho Bate palma pra ela Bate palma pra ela Fala, filho Engolindo o xixi Linda Todos eles Campeão! 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 Ai, como... Comeu o ovo! Maravilhosos! Maravilhosos! Ah, eles chegaram, os campeões Maravilhosos, minha campeã Caraca, cara Eu venci, cara Caraca, cara Eu danço É muito orgulho Temos um primeiro lugar Temos um pódio Você ganhou Ai, que orgulho deles Olha o troféu Gente, meu celular É muito perfeito ser minha amiga Eu sou fã real, oficial Linda Lindos, né? Ah, que coisa mais linda Nossos campeões Só na Faturi Uhul Uhul Ela, ah, que coisa linda Ela merece demais Gente, ninguém sabe Mas eu ganhei Eu tô muito feliz por ter ganhado Tem gente que tá querendo pegar meu prêmio É uma honra Ah, pegueu Entregar o prêmio Para o número 1 Obrigada, meu amor Zero Ai, meu Deus do céu A nossa campeã É campeã Olha, essa é a questão mais 2019 Merece muito, 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 muito Merece muito, 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 muito Merece muito, 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 muito Maravilhoso! E aí Ai meu Deus, temos uma vencedora! Temos um primeiro lugar! Você ganhou! Ai meu Deus! Por que você tá chorando, Ian? Ah, eu tô muito fobada, eu tô demais, gente! Mostra eles! Cadê o motivo? Caisar ganhou a dança dos famosos! Gente, esse quadro é muito emocionante. E essa é a mensagem. Todo mundo pode dançar. Toda pessoa que se apaixona pela dança e se entrega. Olha a evolução deste homem, que é um campeão da vida, né? Sério! Parabéns, Caisar! Parabéns, Mayara, professora maravilhosa! Tô louca pra assistir! Parabéns, Dandara! Parabéns, Tati, Scarlett, Jonathan! Parabéns! Meu Deus, tô nervosa! Que coisa linda! A May tá uma princesa! Ai, minhas amigas estão na final, socorro! Ai, que linda! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Não acredito! Minha amiga ganhou! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu, obrigada! Ela merece tanto, meu Deus! Minha campeã chegou! Que coisa linda! Amigo! E você? Eu fiquei sem voz, gritando! É minha amiga! É minha amiga! E graça, né? Eee! Vale! 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 E agora o clássico! É minha amiga! É minha amiga! É minha amiga! Não, é... Não, não é, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Ô, gente! Eu não tava nem fugindo! Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Eu não tô de margem lá! 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 Eu tô de margem lá! Eu tô de margem lá! Eu tô de margem lá! Acorda, Bartózinho. Acorda. Amor, acorda. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí No telão do Domingão, o resultado final Com a votação da galera de casa e tudo O resultado do Dança dos Famosos 2019 Terceiro lugar Jonathan Azevedo, Tati Escalete 197,4 Leo Jaime está... Calma Dandara Mariana Dandara Mariana e Daniel 199,2 Caizar, Daduro e Baiara Um décimo 199,3 Caizar, Daduro Mariara Araújo Bom dia, caraca Bom dia Você viu, minha mãe também está com o olho azul Fala aí, galera, beleza? Obrigado por tudo, primeiramente Estamos muito felizes Hoje eu vou voltar com minha mãe para Curitiba Não é, mãe? Bom dia, bom dia a todo mundo Bom dia, bom dia a todo mundo Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Agora é hora de voltar para Curitiba para as perdias muito felizes. Bye-bye. E aí, e aí, e aí, pessoal, beleza? E aí, está todo mundo dormindo agora? Já está quase meia-noite. Estou aqui deitado na minha cama. Quero conversar com vocês sobre um assunto muito sério. Meu paixão. Estou apaixonado mesmo pelo tango, tá bom? Pelo tango mesmo, estou muito apaixonado. O tango abriu tanta coisa na minha mente, na minha cabeça, que estou escrevendo demais poemas. Victor, beijo, meu amigo. Gente, primeiramente, queria agradecer a todo mundo pelo apoio, pelo carinho também, por votar para a gente ganhar. E graças a Deus, deu certo, ganhamos de verdade. Obrigado pelo carinho. Obrigado, platéia, vocês, caracos, júri, produção, todo mundo, sabe? Foi incrível, um trabalho maravilhoso. Mas, gente, voltamos para o tango. Estou falando muito sério. Estou escrevendo cada poema caliente. Cara, é demais, uma doideira. Mas, tudo sobre o tango. Tudo sobre o tango. Então, minha paixão, e o amor, e traição, e admiração, e loucura, e traição. Cara, vários sentimentos maravilhosos sobre o tango. Depois da dança de ontem, cara, na verdade, quando estava ensaiando, estou escrevendo demais, gente. Pelo amor de Deus. Cada poema mais caliente que o outro é muito tesão, sabe? Mas, pelo tango, entendeu? Aqui, alguém escreva chifre, cara, e tudo. Eu... Pode, entendeu? Pode. Porque, se ninguém te... Seduzindo também o tango. Quando eu escrevo, como eu disse sempre, eu sou dono... Das minhas poemas. Sabe? Das minhas letras. Das minhas palavras. Entendeu? O funk, eu adoro. Não estou traindo, não. Mas o tango, gente... Tem uma sofrência. Tem uma... Senução, cara. Tem uma loucura, cara. Que isso, mano? Vamos falar a verdade, gente. Acabei de escrever um texto. Agora vocês viram no Instagram. Que eu postei. Gente, um pedacinho de uma poema. Que eu escrevi. A minha poema deve estar com uma página. Uma página inteira. Eu falei, eu falei. Ah, vou postar um pouquinho sobre ela. Cara, eu estou perdido pelo tango. Andreia, beijo. Noelle também. Priscila. Kayser, meu habib. Boa noite, Miriam. Soprana. E Victor. Obrigado pelo torcido, meu querido. Valeu, caracó. Cara, o tango é sua cara metade. Cara, o tango... Não sei, gente. Que isso, mano. Parece um paixão que eu encontrei. Parece um amor que eu estava procurando faz anos e anos e anos. E agora encontrei. Parece minha metade, sabe? Cara, que isso? Falando isso com vocês, me abrindo um pouquinho. Vocês também estão achando muito louco. Vocês não viram nada da minha loucura. Sabe? Uma quebra-cabeça. Que estava faltando para mim um pedaço. Encaixou. Entendeu? É... É uma loucura, cara. Estou apaixonado, sim. Pelo tango. Só pelo tango. Eu tenho certeza. Olha aqui. Não. Posso ter certeza, sim. Não sei. Que vou encontrar a maior da minha vida num baile do tango. Entendeu? Num baile do tango. Um dia vou estar num baile, no tango, não sei onde. Qualquer lugar. E vou encontrar. E vou encontrar ela. Então já estou, desde já, preparando uma poema pra ela. Quem é ela? Quem é ela? Me dizer, me dizer, me dizeram muito. Eu tenho várias amigas. Caizaram. Chega de escrever poemas. Chega de ser romântico. Ninguém gosta. Falei. E quando eu escrevi poemas. E pra ela. Quem é ela? É o amor da minha vida. Quem é ela? Que um dia vou encontrar ela. Pode ser aqui na terra. Pode ser no céu. E ela. Tudo pra mim. Enfim. Apaixonadíssimo pelo tango, gente. Cara. Meu coração está batendo muito forte. Chega. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Até depois. Deixa eu escrever. Vou voltar pra escrever. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Até amanhã. Valeu, gente. Tamo junto.